Eu pensei que pudesse esquecer um amor errado Indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas Eu sonhei que o tempo bastaria Que nunca mais quando fosse noite Ouviria o rosto, o volume dos ondas, o cheiro de pescoço encostado Acreditei em poder suportar certas misérias deitada sozinha Não percebi que o amor estava confundido As ferragens da alma Ele vem atrás Ele vem atrás Até quando estamos dormindo Dormindo Eu pensei que pudesse esquecer um amor errado Indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas Eu sonhei que o tempo bastaria Que nunca mais quando fosse noite Ouviria o rosto, o volume dos ondas, o cheiro de pescoço encostado Acreditei em poder suportar certas misérias deitada sozinha Não percebi Que o amor estava confundido As ferragens da alma Ele vem atrás Ele vem atrás Ele vem atrás Até quando estamos dormindo Dormindo Eu pensei Que ele aceita ser abandonado Mas percebi Para ser ouvido Até mesmo Até mesmo Debaixo de chuva Debaixo de chuva Debaixo de chuva Debaixo de chuva Eu pensei Que pudesse esquecer Um amor errado Eu pensei Que pudesse esquecer Um amor errado Debaixo de chuva 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 Debaixo de chuva